Meu irmão, esse negócio de Lio, alguma coisa, é a pior merda que eu já vi. Lio Pamp, Lio Chan, Lio Piquitim, Lio Piroquim, isso é a merda. São como se toletes tivessem criado vida, não é possível um negócio desse. Isso é uma prova, são a retratação da degradação cultural e moral como um fenômeno global. Não é só aqui no Brasil, não, que tem Pamp, que tem Anitta, que tem essas porcaria toda, que tem MC Piroquim, não, isso aqui. É mundial, só que lá não é MC, é Lio alguma coisa, é Lio, os bichos são tudo Lio. Eu não sabia nem que merda era essa, mas quando um amigo me falou desses bostos, falou, você viu ali o Lio Pamp, cara, com 900 milhões de visualizações. Falei, que merda é uma Lio Pamp, pô, que diabo é um Lio Pamp que tem 900 milhões de visualizações? Não, Lio Pamp aí é um artista aí, de um rap novo americano, que rap novo americano é o caralho? É, bicho, dá uma olhada aí na música do cara, chama Guti Gang, Guti Gang, a gang da Guti, da marca Guti lá. Olha a letra deste imbecil. Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang, Guti Gang. Gastei 3 mil em uma corrente nova, minha mina ama cheirar uma coca. Eu fudi uma mina, mas esqueci o nome dela. Não posso comprar aliança de casamento pra vagabundo, em vez disso eu compro Balmas. Que merda é um Balmas, o que é que esse bosta está comprando Balmas, o que é um Balmas, caralho? Olha pra cara de um porra desse, rapaz. Olha pra cara de um porra desse. Olha, fez uma tatuagem, fez uma tatuagem, alegre, fez uma alegre, essa aqui de lado, olha, alegre, alegre. Puta merda, bicho, eu vejo um diabo desse na rua, ainda coloca aqui uma marinha chiquinha. Bicho, ainda coloca uma marinha chiquinha. Tchau, tchau.